Música Fala aí galera, beleza? Leno aqui com mais um Treta New CF aí pra vocês E a primeira notícia de hoje é que o clã Kings foi hackeado Galera tá me mandando muito print aí no Whatsapp, mandando muito print no Facebook, na page Dizendo caralho, tem um cara, tem um membro do teu clã que tá cheatando Tem vários membros do teu clã que tá usando um cheat e tal Galera, não são membros do nosso clã, eles estão no nosso clã, mas não são membros O que que aconteceu? Vou explicar pra vocês O Pedro, que era LT do clã, foi hackeado, roubaram a conta dele Pegaram todo mundo que tava no clã e quitaram permanentemente Só ficou o Yuri como líder e ele como LT O cara que hackeou, colocou alistamento automático, aí a galera começou a entrar no clã Quem dava A, entrava, quem dava A, entrava Aí o cara começou a alistar vários hackers, cara Então o clã tem muito hacker Se você encontrar com um hacker que tá no clã Kings ou que não tá, pode reportar Os caras estavam me perguntando Cara, quita ele do clã, eu não vou reportar Cara, pode reportar, ele não é do clã A segunda notícia de hoje é que o David Jones do canal Gameplay RJ Todo mundo conhece Fez um vídeo sobre o Crossfire, cara Sobre a atualização, a Z8 patrocinou ele E isso é muito legal, é muito interessante porque traz um novo público, entendeu? Isso é uma iniciativa boa da Z8 A terceira notícia de hoje é que uma empresa grande aí que produz hacker já tá produzindo conteúdo hacker Pode ver que nos dois últimos dias o volume de hackers aumentou pra caramba Então tá muito ruim de jogar o jogo porque tá cheio de hackers já É porque tem várias empresas agora produzindo conteúdo hacker pro Crossfire, pra nossa infelicidade Então a Z8 ela tem que ser rápida pra bloquear, entendeu? Esses programas aí E a última notícia de hoje galera é que a Z8 anunciou aí na conexão Z8 mais uma nova arma de GP O nome da arma é AN-94, cara É uma arma que parece ser muito boa, ela é o estilo da AK-47 Só que ela tem um silenciador na ponta Vai tá tudo na descrição aí Passa na descrição, espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o seu like aí Vocês tão gostando pra caramba da série e a série tá fluindo Vamos fazer treta galera Tamo junto, valeu, fui!